Ai, deixa eu tirar umas florzinhas dessas pra fazer meu buquenzinho. O grilo! Ai! O que aconteceu, menino? Eu fui tirar meu buquenzinho e apareceu o grilo ali. E tu não tem vergonha não? Tu desse tamanho com medo de um grilo? Ela é grande. Vamos bora lá olhar. Bora! Onde é que tem esse grilo? Olha, vem aí, eu fui tirar minha buquenzinho aí, ó. Ai! Aaaaaaah!